Teorema de Pitágoras e ciências Isso aqui é um exemplo de ciências Ciências faz parte de humanos ou de geografia? Ciências faz parte de ciências naturais Então não pode ser humanos Porque humanos faz parte de ciências humanas E a ciência que você tem na escola é ciências naturais Humanas no caso seria história? Geografia Você vê que ciências você faz o ponto em ciências Ciências faz conta, então não é humano Eu ia usar um outro exemplo de teorema de Pitágoras Estava na cabeça, era um exemplo legal do caramba Nossa pessoal, tinha um exemplo legal para falar Bom, mas dá para vocês perceberem Que dá para usar o teorema de Pitágoras Em qualquer coisa que tiver uma altitude Se eu quiser saber de Tâncer Meio na cabeça, quase Acho que ele é grande, mas é um gatinho Ah, lembrei Um outro exemplo Seguinte Fablin Oi Eu estou fazendo caminhada em torno do circo Eu saí daqui e vim até aqui Esse circo tem raio